Irmão, quantas horas de estrada para acompanhar o Cruzeirão? 25 horas e meia, Samuel. Nossa, 25 horas cansa, viu? 25 horas passando chuva, sol, frio, calor, de tudo um pouco. Esse momento especial vale também, né? Vale demais, cara. E outra. O Cruzeiro é a nossa vida, então a gente faz tudo pelo Cruzeiro. Distância, 30 horas, 40, isso para nós não é nada, não. O importante é o amor pelas cinco estrelas. O melhor é se voltar com os três pontos, né? Não, com certeza, os três pontos são importantes. A hora que a gente tiver os três pontos, a gente não liga mais para 26 horas, liga para mais nada. Só vai dos três pontos. E se empatar ou perder, para nós não muda nada também no outro jogo, a gente já está do mesmo jeito. Teve algum perrengue aí na estrada ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo, graças a Deus, sem intercorrência nenhuma. E a expectativa para o jogo hoje? O Criciúma não perdeu aqui no Heriberto Rilse ainda, mas tem que fazer um grande jogo. Então, olha aí, o time que quer o acesso, ou então que quer ser campeão da Série B, não tem dessa não. O jogo que for, onde for, a gente tem que ir para cima e a gente confia nesse elenco aí para buscar os três pontos. Depois desse sofrimento aí, 2020, 2021, a expectativa está realmente diferente? Todo mundo acompanhou o Ronaldo fazendo a reação lá, o vídeo de bastidores? Está um clima diferente? Ah não, com certeza, é o que eu falo para todo mundo sempre. A esperança, o sentimento dessa esperança que a gente tem, essa luz no fim do túnel que a gente vê agora, ele é muito diferente de 2020 e 2021. É muito melhor, o sentimento que está chegando o fim desses pesadinhos que a gente viveu. Arrisco placar para hoje? 3x1 cruzeiro. E aí? 1x0 nosso, tá bom. Edu? Edu, lógico, matador. Edu.